Mamãe e papai, você sabia que ao postar fotos no feed ou stories marcando a Gira Mili, o seu filho pode aparecer nas nossas redes sociais? Diversão garantida é com a Gira Mili! Mili, Mili beijos pra você! Música Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e derrubbediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A dona aranha desceu pela parede A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lame a minha mão Au, au, au Meu cachorro, meu cachorro Meu amigo, sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lame a minha mão Au, 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 au Miau, 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 miau Miau, miau, miau Miau, miau, miau Amo os meus animaizinhos Amile seus bichinhos Me enchem de carinho Gira amile seus bichinhos Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Motorista, motorista Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Atenção Vai bater, vai bater O sol já saiu É hora de acordar Estique os bracinhos, vamos nos espreguiçar Um pé depois do outro Anda, anda, anda que o dia já vai começar Escove os dentinhos, tchiqui, tchiqui, tchá Ligue a torneirinha, vamos o rosto lavar Agora tá limpinho, enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia, é assim que se faz Bom dia, gira, me livra, mamãe e pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha, hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos de aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço, do arroz e do feijão Quero comer legumes, verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte pra brincar de montão É hora de ir pra casa, hora de descansar O sol já tá cansado, hora da lua chegar É o fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos que o dia já vai acabar É hora do banho, vamos nos limpar Lavar essa sujeira e o pijão a colocar Pega os tamponete, esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou, tá na hora do papá Depois de comer tudo, os dentinhos escovar Na cama bem quentinha, já vou logo me deitar Só mais uma historinha e os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando, é hora de dormir Vamos sonhar bastante pra amanhã nos divertir Então, boa noite Dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar Meu sininho Meu sininho Meu sinão Meu sinão Bate de mansinho Bate de mansinho Din, din, dom Din, din, dom Está chovendo Está chovendo O que fazer? O que fazer? Abre o guarda-chuva Abre o guarda-chuva Pra se esconder Pra se esconder Está chovendo Escurecendo O que fazer? O que fazer? Faça a janelinha Faça a janelinha Faça a janelinha Pra se esconder Pra se esconder Meu lanchinho Meu lanchinho Vou comer Vou comer Pra ficar fortinho Pra ficar fortinho E crescer E crescer Meu lanchinho Meu lanchinho Já comi Já comi Cresço grande e forte Cresço grande e forte Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você já conhece As novas playlists Da Gira Mili? Corre lá no Spotify Deezer Apple Music E nas principais plataformas Tem diversos tipos De playlists As longas pra viagem As mais animadas Pra festa de aniversário E tem até as mais calmas Com historinhas Para a hora de dormir Diversão garantida É com a Gira Mili 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 beijos pra você Mamãe e papai Assistindo Gira Mili Os seus filhos aprendem Sobre diferentes culturas E países Diversão garantida É com a Gira Mili 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 beijos pra você Mamãe e papai Acesse o site da Gira Mili E tenha acesso A diversas atividades E conteúdos gratuitos Conheça a lojinha da Gira Mili Na Mili Store Acesse já www.giramili.com.br Mili Mili beijos pra você Acesse www.giramili.com.br Mili 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 MiliM Com toda a mágica que a minha mãe falou Fada do dente vem voando trocar Meu dentinho por uma moedinha Fada do dente, fadinha vem Dentinho embaixo do travesseiro Com sua mágica, fadinha vem Fada do dente, fadinha vem Dentinho embaixo do travesseiro Com sua mágica, fadinha vem Hoje eu vou dormir e vou sonhar Com toda a mágica que o meu papai falou Fada do dente vem voando trocar Meu dentinho por uma moedinha Fada do dente, fadinha vem Dentinho embaixo do travesseiro Com sua mágica, fadinha vem Fada do dente, fadinha vem Dentinho embaixo do travesseiro Com sua mágica, fadinha vem Fada do dente, fadinha vem Fada do dente, fadinha vem Dentinho embaixo do travesseiro Com sua mágica, fadinha vem Fada do dente, fadinha vem Dentinho embaixo do travesseiro Com sua mágica, fadinha vem Dentinho embaixo do travesseiro Com sua mágica, fadinha vem Dentinho embaixo do travesseiro Com sua mágica, fadinha vem Por boletinha vem Por boletinha, tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Por boletinha, tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau A gira mini tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau A gira mini tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau, pau Gira mini, gira mini Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar Quero te encontrar Pra brincar Pra brincar Tai e Tim Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Nini e Tuco Nini e Tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Pra brincar Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns 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 pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Oba! Sopra a vela e faz um pedido É pique, é pique É pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Parabéns 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 pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Oba! Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns 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 Se essa rua Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama Salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama Salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque tu roubaste o meu também Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com Giramili vem dançar Num castelo vem brincar Não ter a rainha mar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramili Com a Giramili Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Pegue minha mão Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Com a Amizade Com a Amizade Com a Amizade Com a Amizade Vamos perceber como eu vou sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre vamos ser Vamos juntos para a selva Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar E canta amigo para a gente ver E canta coisa para aprender A giramilha mostra pra você Vamos lá eu e você Na casa da giramilha Sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tenha curiosa sua zebra Seu hipopátono e o tucão A giramilha tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Hum-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am-am Vamos juntos para a selva Giramilha encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa escorar Tem tanta amigo para a gente ver Tem tanta coisa para aprender A Giramilha mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Olá, milha amigos Embarque em nosso ônibus E vamos juntos para a escola Aprender com a Giramili é muito legal Mili, mili, beijos Tchau 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 Ela tem um sapato de veludo É mentira da barata, ela tem um pé peludo Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem um pé peludo Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata, ela tem um tico-tico Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem um tico-tico Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem um tico-tico A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da giramile Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a giramile Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tim Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tim Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da thai Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a thai Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da nina Por deixar ela virar Ciriri pra cá Ciriri pra lá Giramile é linda E quer casar Ciriri pra cá Ciriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar Olá milha amigos Vamos juntos aprender o ABC Então embarque no trem E venha viajar Pela transiberiana E transmongoliana Mili, mili, beijos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K Ele, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu conheço meus ABCs Next time won't you sing with me A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu conheço meus ABCs Next time won't you sing with me Now I know my ABCs Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me Hum, que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé Assim tá muito fácil Vamos cantar colocando as vogais A, E e O Sim! Então vamos lá Assim tá muito Então vamos lá A, Sapa nalabapa Na lava parcanacá Ala mara Alanalaga Na lava Parcanaca Mas que chulé Ése pé Nelêvepé Nelêvepe Cê Nelêvepe Emeirele Neleke Nelêvepe Cê Nelêvepe Cê Mesque chelé Estípi Nelivepé Neliveperquiniqui O sombo na lava pó Na lava porco no co O lamorolo na loco Na lava porco no co Musco xulô O sombo na lava porco no co O lamorolo na loco Na lava porco no co Musco xulô Muito bem! Musco xulô Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe, é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Calma, calma, calma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você!